A Thali tá muito triste, gente E muito decepcionada Como as pessoas podem fazer isso, Lelzinho? Como as pessoas podem ser cruéis a esse ponto? Tudo começou quando eu e a Thali estávamos indo pra praça E de repente nós ouvimos alguns latidos estranhos Você ouviu esse latido? Eu acho que tá vindo dar pressa Vamos lá ver, vamos Olha ali, Thali Foi quando vimos ele Um cachorrinho abandonado, gente Nossa, é um cachorro, Léo Bora lá ver, vamos Ele tava muito triste, gente Chorando e doido pra sair daquela coleira A Thali foi logo até ele E uma coisa linda aconteceu Meu Deus, que alegria Lelzinho, ele tá tão debilitado, tão magro Eu queria que a gente ajudasse ele Mas a gente pode ajudá-lo, Thali Eu tive uma ideia Ei, vocês aí de casa Se vocês querem que eu e a Thali adotem esse doguinho Escreva aqui nos comentários Thali adota Eu tenho certeza que a gente pode dar uma bela